Eu sei que é difícil, tem muita luta e muita dor Mas eu sei que você consegue, não foge da luta, é um merecedor Tem muitas barreiras, batalhas no sul e no norte Só que eu sempre sigo em frente, eu que faço a minha sorte Mas meu amigo eu falo Você sabe por que seu produto merece uma embalagem Sincoplastique? Porque um produto de alta qualidade merece a melhor embalagem Inovação, confiabilidade e modernidade são as marcas da Sincoplastique Uma empresa que há mais de 20 anos fornece embalagens plásticas flexíveis para os mais variados segmentos de indústria Faça como as grandes marcas do mercado Use embalagens plásticas flexíveis Sincoplastique A qualidade de nossas embalagens protege a qualidade do seu produto Fala, mantos do futebol, dispara o cronômetro A bola começa a rolar aqui em São Lourenço da Serra, pelo Campeonato Municipal De um lado está o time do Despés, um time uniforme mais amarelo Do outro está o time do Problemáticos Que deu trabalho semana passada para o time do Montreal Um jogo bom que você acompanha na telinha do Ligado na Várzea Muita emoção promete esse jogo Ali é um dos jogos deste domingão no Campeonato Municipal de São Lourenço da Serra Tem muitos outros daqui a pouquinho Logo após esse jogo o time do Montreal entra em campo O Ligado na Várzea vai estar cobrindo Essa maratona de jogos Ali no domínio do Campeonato Municipal de São Lourenço da Serra Tentou na marcação O Banha A escalação do time do Despésio Vem com o goleiro Márcio Campeonato Municipal de São Lourenço da Serra Wallace, 9, Negão 11, Luiz Gustavo Pitbull 15, Bruno Iago 16, Marcelo 19, Danilo 99, é o Edson E lá vai descendo no campo de ataque Recuperou ali o Campeonato Municipal de São Lourenço do Tetão Dentro da Gladiária fez o corte bonito Pode fazer o chute Vai tentar o chute Pega na parede da zaga O Problemáticos Tenta dar o susto Olha o Campeonato Municipal de São Lourenço do Vinícius Jogador bom de bola Solta a bola Tenta recuperar ali com o Cleitinho Inversão foi feita pra Vinícius de novo No campo de ataque Vem descendo o Problemáticos Já soltou pro camisa número 10 o Tetão Vai fazendo o cruzamento Fez o cruzamento Rasteirinho O time do Problemáticos Vem com 1, Cláudio 3, Douglas Capitão do time 4, Matheus 13, é o PH 2, Wagner 8, é o Banha Número 18, Cleiton 10, é o Tetão 9, é o Banha Então, o número 8 é o Bahia 9, é o Banha 19, BB 17, Vitinho 16, é o Leonardo 14, Vinícius O técnico, é o Roque Então, ali só pra corrigir mais uma vez 8, Bahia E o número 9, é o Banha Um jogo que promete muita emoção, né? O campeonato municipal de São Lourenço da Serra Agradecer as autoridades políticas O prefeito Felipe O secretário de esportes, o baiano O pessoal aqui de São Lourenço Que nos acolhe super bem E sempre A gente levando aí pra vocês A emoção do futebol aqui de São Lourenço da Serra Vai pra cobrança de falta O time do Problemáticos O oferecimento Otara Enxovais Tudo que você precisa pra sua casa Em seu quarto Na Otara Enxovais Você encontra O ataque Tá Vinícius se movimentando Por lá também A bola foi viajando Pra dentro da grande área Dentro do toque de cabeça Passou por todo mundo O árbitro marca a pênalti A marca da Cal já foi apontada E aí, Edson É uma infelicidade do camisa número 5 aí, né, Michel? Ele foi dominar a bola Deixou ela quicar E ela quicou E foi direto na mão dele, Michel Certíssimo juiz O Djalma A bola acabou pegando na mão do Djalma É pênalti pro time do Problemáticos Camisa número 9, Banha Ele contra o goleirão Márcio Tem a chance de inaugurar o placar No time do Problemáticos Banha na bola Autorizou o árbitro Partiu Pra fora Caralho, porra A vontade, Edson Pois é, né, Michel? Eu canso de repetir Pênalti não significa gol E aconteceu, né? Bateu Com muita segurança, porém Fora do gol, né, Michel? É, o Banha tremeu na base Na hora do jute Chutou pra fora Arbitragem do jogo Que é o Fábio Cascão Que tá no apito O Leandro é o assistente número 1 E a Amanda É assistente número 2 Ali a falta Foi sinalizada pelo árbitro Cascão Manda a bola pra frente Camisa número 3 O Douglas Problemáticos Tetão Ficar atento, Edson Também no camisa Número 3 O Douglas Que contra o time do Montreal Ele fez um gol no meio de campo É, realmente, Michel Me lembro, sim, dele É, ele é um Um das feras aí Batedor de falta E capitão do time do Problemáticos Ali Vai pra cobrança de falta Uma ótima oportunidade por ali Camisa número 8 Renato Vai mandar um chuveirinho Pra dentro da Gladiário Quem sabe Um toque mais curto Fez o lançamento Mas foi forte demais Sem chances pro Bruno Iago Problemáticos E trabalha a bola no campo de defesa Problemáticos BB Faz o toque Curtinho Aqui pelo camisa número 18 O Cleitinho Manda a bola mais à frente Mas fica sozinho ali Pro Lucas Cipriano Camisa número 13 Manda a bola lá pra frente Era o PH Ali Posição normal Mas não chegou O Tetão Exatamente Chegando a marca de 8 minutos e 30 Tem muita bola pra rolar Mas toda oportunidade É bem-vinda E lá vai descendo o Problemáticos Fez o O corte por ali Vai tentar fazer o chute Com o desvio É esse que é um teio Uma ótima oportunidade Um oferecimento Combate Gamers Assistência técnica É na Combate Gamers Wagner fez o cruzamento Pra ainda a grande área O goleiro Márcio Catou borboletas Vai pegar ali a sobra o Douglas Preferiu deixar a bola sair Ganha remesso lateral Esse lateral vai ser cobrado Problemáticos no campo de ataque Ou se atrapa O Thiago Remesso lateral de novo Cobrado Dentro da grande área Pode ser o problemático Chega rasgando a defesa Choveirinho pra dentro da grande área Choveirinho pra dentro da grande área Toque de cabeça Bola passou No bate Rebate Douglas Faz o toque O Problemáticos vem Tenta pegar a sobra Ali o PH Mas no momento do chute Foi por cima do gol Ali negão Deu uma casquinha de cabeça O time do Despezio vem O Problemáticos recupera Já faz o toque curtinho Pra ali no campo defensivo Vai ganhar na corrida O camisa número 8 Bahia Volta a bola Tenta Deixar a marcação mais tranquila Mas o Thiago do Despezio recuperou Problemáticos aperta E leva melhor Pitbull Faz o toque Conseguiu ali Passar pela marcação Camisa número 7 Wallace Trabalha A bola volta pro Wallace de novo Abre lá na outra ponta Pode vir o chuveirinho Pra dentro da grande área Negão de cabeça A bola passa E foi pra fora Edson Michel Ele não conseguiu encostar na bola Era se ele tivesse tocado o negão A bola entrava Ele chegou um pouquinho Só atrasado Abre aqui pela ponta Camisa número 15 Bruno Iago O Iago faz o toque Pro número 11 Luiz Gustavo Pitbull Renato Abriu de novo Pro Bruno Iago Pode fazer o cruzamento Pegou de primeira A bola foi viajando Mas por cima do gol Sem perigo nenhum Apenas tiro de meta Olha o time do Despezio Trabalha a bola Trancos e barrancos Já pegou a sobra Por aqui na marcação Camisa número 29 Edson Mais o time do Problemático Secobera com banha Que já manda Já bota pra correr o tetão A defesa O Pacta Conseguiu pegar a sobra Com o Djalma O primeiro Márcio Manda de primeira Pra frente Não quer saber de brincadeira Edson dá uma casquinha O time do Despezio Renato com Pitbull Faz o toque pra Renato Vem pra um Vem pra outro Deixou ali Pro camisa número 15 O Bruno Renato Ali pra Pitbull Fez o toque Fez o toque Curtinho Fraco O Problemático O Problemáticos recupera Ali o Bahia Tentou Afastou o Douglas Firme o Douglas Mas a posição irregular Já foi marcada Do Banha Descendo O PH PH Vem carregando Já passou da linha divisória Do gramado O time do Problemáticos Vem descendo BB Tem espaço BB Fez abertura Vai fazer ali o Wagner No cruzamento Pra dentro da grande área Afasta a defesa Chegou rasgando ali O Djalma Ganha remesso Lateral Remesso lateral Vai ser cobrado Já tem pressa Tem pressa PH Fazendo o chute A bola passou Por todo mundo Chega rasgando De novo a defesa O time do Andespésio Vem com o Negão Deixou a bola pingar Mas O que que é da bola Se machucou Michel E se machucou ali É o Negão É ele mesmo É sentiu ali Chegou uma puxada Na perna ali Michel Sei não se ele Tem condições De retornar Um buraquinho ali Sei lá Porque ele não dividiu Com ninguém Exato Remesso lateral Já cobrado Negão já tá de pé Se massageando Lá na ponta Banha Bahia Fez o toque Toca pro camisa Número 10 O Tetão Afasta a defesa A bola fica Com o Bahia De novo Bahia já soltou Pra Teta Tetão ali A bola fica No bate e rebate No campo de ataque Vem ali O Juiz Cascão Já deu uma ajudada Sem querer Participando do jogo Também ele Participando do jogo Renato Resultar aqui pra frente O time Do Despésio Vem com o espaço Quem sabe agora Vem Douglas Firme E tá sentindo ali O jogador Aparentemente é o 13 É o Caio Que tá sentindo O campo defensivo Vem trabalhando O time do Despésio Conseguiu rasgar Negão Pega a sobra Lá na outra ponta Vai evitar A saída de bola O Despésio Vem Vem trabalhando A jogada Pode fazer o cruzamento Tenta passar Pelo Wagner Conseguiu É Despésio No campo de ataque Tenta o primeiro gol A bola foi viajando Afasta a defesa Com Douglas Pega a sobra Pitbull Tenta o toque de cabeça Vinícius chega E a falta foi marcada Que favorece o time Falta perigosa Lá vai Pitbull Pra cobrança Deixou pro Renato Partiu o Renato Na bola Passou por cima do gol E foi pra fora Falta Dobrada pro time Do Despésio Lá vem camisa Número 10 lá na ponta O tetão Faz o toque A bola fica viva No campo de ataque Vem crescendo com o PH Sofre a falta Falta que favorece O time do Problemáticos Falta que favorece O time do Problemáticos Camisa número 13 PH Tá no chão O Wagner É ele mesmo Vai pra cobrança Agora tem ótima oportunidade Alô torcida do Problemáticos Um oferecimento Cinco Plastique Há mais de 25 anos Fazendo os produtos E embalagens plásticas Com muita qualidade E pensando sempre No meio ambiente É a Cinco Plastique Vai pra cobrança Agora tem ótima oportunidade Camisa número 2 É o Wagner O Problemáticos Tem a oportunidade De fazer Quem sabe o primeiro gol A bola foi viajando Pra dentro da grande área Sai o goleiro Márcio pegou a sobra Márcio de novo No bate e repate E gol Do Problemáticos Camisa número 14 Vinícius É o nome da fera Fazendo e repetindo O que ele gosta de fazer Edson Que é marcar gols É Michel O Montreal foi assim E hoje não tá sendo diferente É mais uma vez o Vinícius Aí registrando O gol dele Aí no Ligado na Várzea Vinícius Dois domingos seguidos Aí brilhando Nas lentes Do Ligado na Várzea Camisa número 14 Oportunista 1 a 0 agora Mais perigo Pode fazer o chute Fez o toque Por ali O PH Pega a sobra Wagner Wagner Tenta passar pela defesa Chuveirinho Posição normal Não tá mais O tetão Ia tetando pegar a sobra Wagner Dá um passe mais sofisticado Para Vinícius Os dois times Chegando E vai ter o primeiro Cartão amarelo do jogo Vai para a cobrança de falta Renato Camisa Número 8 O time do despés Tem a oportunidade de empate É distante Vai Chuveirinho Para Negão Na outra ponta Tentou o toque de cabeça A bola foi para fora Vai Douglas Que manda o Chuveirinho Para dentro Do campo de ataque Wagner Pega a sobra Direito Vai fazer O Chuveirinho Para ali O cruzamento Mais o Wagner Ganha arremesso lateral Arremesso lateral Que vai ser cobrado É o primeiro tempo de jogo O campeonato municipal De São Louneço da Serra No toque Camisa número 3 Ali pela ponta No bate-rebate PH Um desvio Do camisa 19 O bebê Que estava impedido A bola pegou nele E o impedimento Foi marcado Se você não se inscreveu No nosso canal Se inscreva E fique por dentro Da emoção Do futebol amador Ligado na Varze Ligado sempre Dentro das quatro linhas A emoção Do nosso futebol Varzeano A falta Favorece o time Do Despésio Douglas manda a bola Para frente Toque de cabeça Foi feito O time Do Despésio Tenta tirar o Problemáticos Aperta Vencendo por 1 a 0 Gol marcado O Vinícius Wagner Conseguiu passar a PH Pega a sobra O time do Despésio Já soltou para Negão No campo de ataque Na marcação Está o Matheus Leva melhor a zaga Afasta com Douglas De 40 É o primeiro tempo de jogo Renato Já faz o toque O time do Despésio Vem no campo de ataque Pode ser agora Conseguiu se livrar Da marcação Vai tentar o chute Gol 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 Laço Camisa número 13 Caio Caio é o nome da fera Deu uma pedalada E mandou tirando do goleiro Ele aí Caio É o nome da fera E aí Edson Ele acertou na veia Sem chance para o goleiro Que belo gol O Caio Pedalou E mandou tirando do goleiro Um golaço de empate O time do Despésio Cresce Nesse momento de jogo Nesse final de primeiro tempo O time do Problemáticos Tenta tirar No campo De defesa Afasta o time Do Despésio Mas no contra-ataque O Problemáticos quer agir Para cobrança Camisa número 2 Já fez o toque ali Curtinho Recebe o bebê Está apertado Volta de novo Marcação O bebê Pega a sobra Faz o toque Olha o chuveirinho Para dentro da gladiária Afasta a defesa Consegue pegar a bola O time do Problemáticos Está distante do gol Vem Cleitinho Deu uma cavadinha Não passou Pela defesa Tenta tirar Não consegue Pegou mascado Duas vezes A defesa O time do Despésio Atrapalha a bola E vem passando o PH Não passou Pelo último defensor É no Bruno Vai para Negão Na correria Negão Ele contra Douglas E leva ao melhor E leva ao melhor O Douglas De novo Vem descendo o Alas Está sozinho Tenta achar espaço Conseguiu Na marcação Com Caio de novo Afasta a defesa O time do Problemáticos Vai dando poucos espaços Mas sempre que o Despésio Recupera É perigo Lá vem Negão Nas mãos do goleiro Cláudio Para fazer a defesa Manda a bola para frente Olha lá Com manha O árbitro Falou que não foi nada Segue o jogo Faz o toque do Despésio Bola está viva Edson Está sozinho Edson Tentou tocar Demorou demais Bruno Iago Faz a parede Ganha remesso lateral O time do Problemáticos O Problemáticos Vem descendo para o campo de ataque Lá vai Cleitinho Para a cobrança de arremesso lateral Já cobrou Soltou para o número 10 ali O Tetão Passou na marcação Invadiu a grande área Tetão Pode fazer o chute Decidiu Não deu certo Vai tecer no PH No momento Ele chutou Acabou sofrendo a falta O árbitro mandou seguir O Problemáticos Recupera com o PH Faz o toque Matheus E ali chutou o Caio Matheus foi chutar a bola Acabou chutando o Caio Vamos ver aqui O árbitro vai sinalizar Aparentemente só a falta É Está sentindo lá o Caio Autor do golaço Do gol de empate Tudo bem com ele Vai para a cobrança de falta O time do Despésio O oferecimento Cartola Pizzaria Para você que quer comer Aquela pizza saborosa Levar a família No ambiente totalmente familiar É no Cartola Pizzaria Restaurante Renato Está na bola Chuveirinho para dentro Da grande área Vai tentar o toque de Jauma Mas foi forte demais E a bola vai para fora Apenas Tiro de meta Que favorece O Douglas Porque o goleiro Cláudio Deixou para o Douglas Bater Vem Renato Consegue afastar por ali Wagner vai pegar Sobra para remesso lateral Bahia E fim deste primeiro tempo Estamos aqui com Vinícius Do time do Problemático Os caminhos número 14 Vinícius Guardou mais uma hoje O que você acha Que o time não conseguiu Garantir a vitória Ainda neste primeiro tempo Boa tarde Garantir a vitória Porque O gol não saiu Mas o goleiro dele Está pegando para caramba Ali ele pegou Sai livre Eu falei Vou guardar Vou ter que dar uma pancada Eu ia colocar no gol Mas deu uma pancada Ele pegou de frente Ali e saiu louco Promete mais gols Neste segundo tempo? Se sobrar Obrigado Muito obrigado No segundo tempo Você sabe Por que seu produto Merece uma embalagem Sincoplastique? Porque um produto De alta qualidade Merece a melhor embalagem Inovação Confiabilidade Modernidade São as marcas Da Sincoplastique Uma empresa Que há mais de 20 anos Fornece embalagens Plásticas flexíveis Para os mais variados Segmentos de indústria Faça como as grandes Marcas do mercado Use embalagens Plásticas flexíveis Sincoplastique A qualidade De nossas embalagens Protege A qualidade Do seu produto Dispara o cronômetro Começa o segundo tempo De jogo Um a um no placar Um gol marcado Pelo Vinícius Outro pelo Caio Começamos com o Vinícius Ali Ele elogiou Muito a defesa Do goleirão Márcio Do despésio É o que está pegando Muito Ali Número Tentão Houve reclamação Mas o árbitro falou Que não foi nada Segue o jogo Tenta ali Falou que não foi nada E lá vem Negão Está de costas para o gol Tenta passar pelo Rafael Matheus E ganha escanteio Para cobrança de escanteio E é Renato Que está na bola O oferecimento AVA Linear System Há mais de 10 anos No mercado Fazendo peças hidráulicas Com muito profissionalismo Pensado em cada detalhe Olha a bola Entrando ali dentro da grande área Caiu de novo O árbitro falou que não foi nada Segue o jogo Olha o time do despésio Vai dando trabalho Chega Rasgando Matheus E é outro escanteio E é Renato de novo Na cobrança E esse escanteio Que favorece o time do despésio No campo de ataque Começando nesse segundo tempo Olha o toque de cabeça Sai do goleiro Cláudio Na correria O time do problemático Tenta sair Não deu muito certo A bola para o Igor Bem agora Disparou Camisa número 10 O Tetão Vai evitar a saída de bola? Evitou nada Acabou Na barreira humana Que era o Lucas Cipriano Negão Que está sozinho No ataque Negão tenta passar No meio de dois Consegue levando a bola Renato Tentou a devolução de novo Não deu certo Consegue afastar a defesa Do problemático Vinícius Troca passes Henrique na correria Era com o Banha Bahia Com a sobra Vinícius Não deixou passar Afastou a defesa Com o Douglas Bahia Solta a bola ali Com o Bebê Pá aqui dentro Bebê de novo Problemático Troca passes Manda a bola para frente Consegue afastar a defesa Edson Não afastou do jeito Que ele queria Problemáticos Trabalha Tentou passar por ali Na marcação Não deu certo Wagner Enche o veirinho Afastou o Edson De novo E ali E cortando a bola Não deu certo Problemáticos Vai fazendo Movimentação No campo de ataque Conseguiu passar Por todo mundo No toque do Banha Ela pegou a altura E foi para fora Edson É o Banha Está prometendo gol Hoje né Michel Parece que é a segunda Terceira vez Que ele tem a oportunidade Daqui a pouco Ele guarda E quase a bola Sobra para ele Inteirinha ali Para estufar a rede Ih goleiro Ih o goleiro Não conseguiu Fazer o chute Lá vem Wagner Ele vai Deu a grande área Está sozinho o Wagner Fez o toque Afasta a defesa O time do Problemáticos O árbitro falou Que não foi nada Segue o jogo Camisa número 19 Bebê Vai apertando Na marcação Edson E a falta marcada E o tempo fecha Ali Edson Vermelho Vermelho Para alguém lá Deve cartão vermelho Vamos ver É tanta gente Que nem sabe Para quem que foi Não é Michel É o Edson Edson Então Edson Dezenove Não Noventa e nove Noventa e nove Do despeze Expulso Está posicionado Por ali O time do Problemáticos Ver a oportunidade De sair à frente Do placar Novamente Oferecimento Juberini Móveis No centro de Uquitiba Tem o lugar certo Para você realizar Os seus sonhos É a Juberini Móveis Ali Wagner Mandou o Juberinho Para dentro da grande área O Problemáticos Volta a bola Para o Wagner De novo Entetão passando Mas o Problemáticos Não conseguiu Com o PH Wallace Sofre a falta No campo de defesa Pitbull Fazendo o toque Pitbull de novo Fez um toque Mais sofisticado Para Wallace Camisa número sete Do time do Despezio Tentou fazer o toque Djalma Fica lá e cá Pitbull Renato ali Sofreu a falta Anda a bola Para frente Lá na correria Para Negão Fez o toque De cabeça Wagner Nesse lateral Cobrado Negão Negão Dentro da grande área Está de costas Para a marcação Conseguiu fazer o corte Por ali Mas a bola acabou Escapulindo dele Manda a bola Para frente Camisa número dezenove Aqui do Despezio É o Danilo Bahia Faz o toque Foi para o chão O árbitro falou Que não foi nada Segue o jogo Danilo de novo Já soltou para Pitbull Chegou Pitbull Rasgando Um choque ali Michel As vezes Um a mais Não significa muita coisa Dependendo do esquema Tático Que os professores Arrumam para o time Não faz muita diferença Exatamente Eu já cansei de ver Michel O time com os 11 jogadores Não acontecia nada Quando foi expulso Um do time Ele melhorou Com um a menos Exato Ali o goleiro Márcio para fazer a defesa Foi substituído Ele foi o autor Do gol O Vinícius até falou Para tirar o PH Que está com o cartão amarelo De certa forma Ele tem razão Exatamente Está pendurado ali Mas o técnico decidiu Fazer essa alteração E lá vem descendo o tetão Dentro da grande área Vai fazer o cruzamento Márcio no rebote O árbitro Marca Pênalti Edson Não tem que ter marcado o pênalti Pênalti e cartão vermelho Mais um expulso Pênalti e cartão vermelho Michel Do time Do despésio Daqui a pouco Não vai ficar ninguém Duas expulsões Vermelho direto No chute Do camisa Número 10 do tetão O goleiro se palmou Na sobra O jogador fez uma defesaça O árbitro Marcou o pênalti E tinha que expulsar O último homem Meteu a mão na bola É a expulsão mesmo Corretíssimo hábito Estão com dois a menos O time do despésio Placar empatado Vamos ver quem está saindo lá Lá vai para a compreensão De penalidades Camisa número 10 Tetão Ele contra o goleiro Márcio Tetão está na bola Posicionado Ele contra o goleiro Márcio do time do despésio Problemático Ter a chance De sair à frente No placar novamente Partiu o tetão Autorizou o árbitro Foi na bola Gol Tetão Camisa número 10 Estufando a rede Aonde a coruja dorme 2 a 1 Agora Edson Michel Agora ele foi convicto Convicto Sem nenhuma chance Para o goleiro Michel Bateu Firme e alto Firme e alto No fundo da rede O time do Problematicus Faz 2 a 1 Um gol marcado Pelo Vinícius Depois Sofreu um empate Com Caio O time do despésio E olha lá O despésio Com dois a menos É isso? Dois a menos Vai ficar mais difícil Porque o tetão Pega a sobra Acabou se atrapalhando A defesa Olha o time do Problematicus Jingou dentro da grande área Vai tentar o chute Não conseguiu Aí o número 16 Que acabou de entrar Já pega a sobra aqui O bebê pode fazer O terceiro gol Chega rasgando a defesa Michel O despésio Vai tentando Mandou o chuveirinho Para dentro da grande área Nas mãos do goleiro Cláudio Para fazer a defesa Vai ter mais O cartão amarelo A vida do despésio Não está fácil não Edson Já tem dois expulsos Mais um amarelo Em jogo Michel Mais um belo trabalho Do juiz A pita sério E com ele Não tem muita conversa Não Vai é firme Convicto no lance Não deixa margens Para causar interpretações O árbitro Cascão Renato Manda a bola Para dentro da pequena área Consegue afastar parcialmente A defesa Do Problematicus Chega rasgando tudo Lateral Dependatura cai aqui Em São Lourenço da Serra Vai tentar uma bicicleta Por ali Sobrou Para Caio aqui Na outra ponta Caio pode fazer o toque Em pitbull Passando Ele fez o cruzamento Para dentro da grande área O negão Do toque de cabeça Vai ser cobrado O negão do despésio Dá um trabalho Para a defesa Dá um trabalhão Ele sabe Muito bem Dominar a bola E proteger a bola Com aquele tamanho todo Ganha no corpo Tem visão de jogo Vai para a cobrança Descanteio Despeze A bola foi viajando Consegue afastar Ali com o Wagner Caio vai tentar pegar a sobra Não conseguiu O time do Problematicus Vem já dá um tapa Olha o contra-ataque Sendo ligado por aí Vem com o vitinho Número 17 Chega rasgando a defesa Remesso lateral Vai ser cobrado Já cobrou Tetão número 10 Olha lá o goleiro Márcio É Um abraço ensaboado Na bola Por 18 Tentou Sofreu a falta Favorece o Problematicus No campo de ataque Olha onde está o negão Michel Já na defesa Já está no campo defensivo Utilidade O oferecimento Vassouras em Bu Tudo que sua casa Empresa precisa A Vassouras em Bu Tem Lá vai Douglas Vai chutar direto Douglas Fez o chute Márcio Toque de cabeça Na dividida O árbitro Casca Marcou a falta Vai negão Para a cobrança Manda a bola Para a frente Vai fazendo o toque Conseguiu recuperar Para ele na marcação Com o Wallace Wallace vem No meio de dois jogadores Não conseguiu passar Para a defesa Do Problematicus Que solta com o tetão Camisa número 10 Já deixou dele Inversão de jogada Foi feita para a banha Dominou Mas posição irregular Já foi marcada E Renato Vai para a cobrança Um oferecimento Estopicalhas Tudo que sua casa Precisa em salto Tem a Estopicalhas Olha a bola Fica no bate e rebate Olha o grandalhão Que acabou de entrar ali O Eduardo Não bate e rebate Tega sobra Amorteceu Já manda a bola Para a frente Djalma Pitbull evita a saída Ali com o Danilo Dois jogadores Posição normal Lá vem tetão Pode fazer o chute Cortou bonito Para a banha Passou por todo mundo Olha o segundo gol Saindo É pênalti O terceiro gol Ia pintando Edson Pois é Mais um pênalti É o tetão Que vai de novo Está com cara De ser ele O gol Desse problemático Já está na frente Vai para a cobrança Ali O jogo com três pênaltis Um foi para fora O outro Tetão Caprichou E tem a oportunidade De ir no terceiro pênalti Fazer no terceiro gol Parte o tetão Na bola Gol Tetão Camisa número dez Do time do Problemáticos Fazendo três a um Três a um Douglas vibra muito Vibra muito Beijo escudo do time Três a um agora Edson Michel Três a um E não acabou ainda Tem mais gols O tempo O sete Wallace O oferecimento Cria A fábrica Bonés personalizados E acessórios esportivos É na Cria Wallace Manda o chuveirinho Para dentro Da gladiária O toque de cabeça No bate e rebate Afasta a defesa Vem com banha Olha o contra-ataque Quem sabe O quarto gol Pintando aí Manda a bola para frente Para tetão Tetão vem Camisa número dez Tem dois jogadores Gingou para lá Gingou para cá Tenta um toque Vem ali o Negão Negão duas vezes Joga demais esse Negão Olha lá no carrinho Vem passando todo mundo E a falta O jogo é lá e cá Está Renato Do time do Despésio O oferecimento Estilo Esportes Fardamentos Esportivos É na Estilos Itapecerica da Serra Autorizou o árbitro Lá vai Renato Olha o canhão do Renato Nas mãos do goleiro Duas vezes Cláudio Para fazer a defesa E a chuveirinha E a chuveirinha para dentro Da grande área Toque de cabeça Sobrou para o Negão Vai tentar o chute Negão Chega rasgando a defesa E no rebote Tentou Surpreendeu o goleiro Mas a bola foi por cima do gol Pera Vem jogando Vem na correria Que é diminuído Para a carta Perdendo de três a um Problemáticos Igor Fez o toque para o Negão Cabe o chute Negão Tentou fazer o chute No rebote Tentou pegar a sobra Não alcançou E é escanteio No despejo Começou Iniciou bem o jogo Teve duas expulsões E no rebote Tentando bate Em bate Negão Outra vez Negão Mas no cabeceio Acabou mandando para fora Os acréscimos Dado pelo árbitro Cascão Chegando a marca De trinta e oito minutos Três minutinhos Aí a mais E lá vem descendo O Problemáticos Lá vem com o Banha Pode pintar o quarto Um gol Soltou para Tetão Quem sabe o terceiro gol Dele Tetão Tocou de novo Para Banha Gol Do Problemáticos Camisa número nove Banha Deixando dele Deixando a marca dele O Problemáticos Faz mais um Edson No momento que o Giz Acaba o jogo 4 a 1 Prejudicou um pouco O time Aí com dois a menos Fica difícil Aí o que mais falta A gente tem que ter garra Aí ficou um pouquinho pesado Leva de lição Esse jogo aqui Para as próximas rodadas As próximas rodadas Agora tem que firmar Pé no chão Que ainda tem chance De classificação Então vamos para cima Que dá ainda Certo Negão Muito obrigado Viu Valeu Joga por lá Jogador Não pode desanimar Acredite em você Sua hora vai chegar